Ok, como podem ver, o produto é um produto simples, é constituído por algumas correias em plástico, constituído por este manípulo e constituído também por esta peça. Vou aqui usar uma CSC e vou aplicar este manípulo na objetiva. Ok, vou passar a fita então nesta posição assim, vou abraçar aqui a objetiva, vou prender a fita, componho aqui para isto ficar, ok, vou só apertar ligeiramente para ajustar o meu ponto ideal de focagem. Para mim, posso usar perfeitamente assim nestas condições, acho que está correto. Ok, podemos ajustar mais para cima, mais para baixo, fica ao critério de cada um. Agora vou pegar nesta peça que vem junto ao kit e vou introduzir aqui. E para que é que isto serve? Serve para podermos apertar melhor a nossa fita objetiva, ok. Vamos pegar aqui no alicate universal e basicamente vamos puxar, fazer força assim, desta maneira, ok. para que a fita fique sentada. Neste caso, já está completamente, posso ainda dar-lhe um toque, se assim pretender, ajustar o melhor possível, ok. Agora, para que isto não fique aqui de lado, pego num alicate de corte e uma sugestão é, se quiserem voltar a usar esta fita, podem cortar a fita com uma certa, assim com um certo tamanho, como estou a fazer aqui, exemplificar. Se eu cortar aqui, eu vou poder depois com uma faca, levantar aquela patilha e usar a fita outra vez. Eu vou cortar, mesmo à medida aqui, a minha fita. E já está, ok. Tenho aqui o meu manipulo de autofocus, perfeitamente instalado. Vai-me ser muito útil para quando eu fizer a minha focagem. Penso que é uma mais-valia ter este follow focus, sem ter que gastar muito dinheiro com isso. e é uma solução barata e uma solução muito eficaz.